É o mesmo Deus que salva lá atrás É o mesmo Deus que salva hoje É o mesmo Deus que opera Mas temos confundido muito Porque ela é o tempo da lei Hoje é o tempo da graça Mas o Deus da lei é o mesmo da graça E ele continua vivo Cuidado quando entrarem na casa do Senhor, meu Deus Cuidado As dez mal falamos Antigamente Eles morriam hoje Você pode tentar de qualquer forma Engano o nosso Porque nós não podemos entrar Na presença do Senhor De qualquer forma Você pode até louvar de qualquer maneira Você pode, querido Simplesmente servir a Deus Um tempo de qualquer forma Você pode entrar em pecado Você pode fazer tudo em pecado Mas uma coisa nós não podemos fazer Quando nós estamos em pecado Uma coisa nós não podemos fazer É adorar a Ele É trair a presença dEle para as nossas vidas Nós não conseguimos É trair a presença de Deus Para as nossas vidas Quando nós estamos com o nosso coração quebrantado Com o nosso Espírito Com o trigo E quando nós nos arrependemos Porque quando nós nos arrependemos Nós nós lançamos graça de Deus Para as nossas vidas Aleluia É preciso se arrepender, querido A arca, ela representa O próprio Deus Entre os homens Sua presença, querido Constante Mesmo que os ebeus Por várias vezes Carregassem a arca À frente dos seus exércitos Nas batalhas Realizadas durante a presença da arca Mesmo que o povo conquistasse cada arca Todas as vezes Que a arca estava presente Na frente de uma batalha O povo vencia O povo alcançava grandes vitórias Mas quando a arca não estava na frente O povo perdia Sabe o que eu quero dizer para você Aqui nesta noite? O que o Senhor está falando conosco Aqui neste lugar, querido Quando nós saímos na presença do Senhor Quando a presença do Senhor Ela sai das nossas vidas, querido Nós perdemos grandes batalhas Nosso desejo saudável Mas atrás é a presença da sua vida Nesta noite Porque a vitória de Deus Será a sua vida A presença de Deus Na sua vida nesta noite Oh, aleluia Oh, aleluia A arca é suficiente Para os pequenos hebreus Assim como nós Oh, aleluia Somos pequenos A arca, querido Ela é grande demais A arca era grande Para os pequenos hebreus Mas aquela presença gloriosa Fazia os pequenos hebreus Se tornarem grandes vencedores E essa presença que vai fazer Só com a presença do Senhor Que ainda nas nossas vidas Que nós vamos ter vitória Oh, aleluia Só com a presença do Senhor Aleluia Assim acontece comigo E com você, rei Todas as vezes Que deixamos a presença do Senhor de lado Nós vamos ficar vulneráveis E nós vamos tornar algo fácil do inimigo Nós vamos se tornar algo fácil Todas as vezes que essa presença sai Nós deixamos a presença do Senhor Nas nossas vidas Nós nos tornamos algo fácil do inimigo Mas quando nós temos a presença do Senhor O inimigo pode até virar em você Querido, ele pode até virar Mas Jesus, ele vem e fala Aqui não, aqui não Aqui eu habito Eu sou com ele, eu sou com ela Aqui ele vem pra você não, Satanás Amiga Mas é somente com a presença do Senhor Nas nossas vidas Oh, aleluia Aleluia A arca da aliança, querido Eu era conhecida também como a arca do conserto Ela trazia para o povo de Israel direção A presença de Deus, ela traz direção pra nós A presença do Senhor, querido Ela nos orienta A presença do Senhor traz de segurança Ela nos protege, ela traz segurança até hoje A presença de Deus, ela nos protege Ela nos protege Porque quando queremos fazer essa presença do Senhor Nas nossas vidas O Senhor não quer que nós andamos de qualquer forma, não Oh, aleluia A presença do Senhor também traz alegria Oh, aleluia A alegria do Senhor Nós entramos na presença do Senhor Nós esquecemos os problemas Nós esquecemos as circunstâncias e situações difíceis da nossa vida Porque o Senhor fala Porque o Senhor fala, filho Oh, aleluia Eu te ajudo Eu sou contigo Não temas Não temas Eu te ajudo Eu te fortaleço Eu te sustento Com a minha destra fiel Porque a presença do Senhor Ela nos faz Pra vida Essa presença Que não deixa você desanimar Essa presença Que não deixa você, querido Perder Não deixa você desistir Não deixa você abandonar o barco Não deixa essa presença Por nada deste mundo Não deixa essa presença gloriosa, não Oh, aleluia E a família de Eli Teve um chamado exclusivo de Deus Quantas famílias têm chamado exclusivos do Senhor Chegou um tempo na história deste povo Em que a família Essa ser total de Eli Se entregou De tal forma ao pecado E a vernicidade Requeira em nós Muitas das vezes Nós deixamos a glória Deixamos a presença do Senhor Pra vivermos aventuras Pra nós vivermos coisas Pra com a nossa própria vontade Pra nós vivermos o nosso belo prazer Pra nós fazermos a nossa vontade O que prevalece na minha vida É a vontade de Deus Sabe por quê? Porque ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável Ainda que seja doer Ainda que seja difícil Não saia desta presença Não saia E devido ao pecado A iniquidade dos filhos de Eli A Arca não pôde mais permanecer com eles Misericórdia Ela foi tomada e levada Para o território do inimigo Imagina você e eu Que temos esta presença maravilhosa Para nossos filhos Que nós temos esta presença gloriosa Para nossos filhos E esta presença fica lá No território do inimigo Porque ela foi arrancada Ela foi arrancada Porque o pecado entrou ali Naquele lugar Os filhos de Eli Viviam uma vida de qualquer forma Uma vida de percabilidade Uma vida de pecado Uma vida de qualquer maneira Aquele que tem a presença do Senhor querido Ele diz não para o pecado Ele diz eu até quero ir Mas eu não vou Porque eu tenho a presença de Deus Essa presença que faz diferença Na sua vida Oh aleluia Essa presença Não deixe que essa presença saia da sua vida E a perda da arma Ela trouxe derrota Trouxe morte E trouxe destruição De forma terrível Que a morte de Eli E a morte de Finéas A esposa de Finéas estava grávida E no momento do parque Deu a luz Ao menino E colocou o nome dele De Icabó Que quer dizer Foi-se a glória Aquela mulher Ela ficou sabendo Que a arca Tinha sido levada Naquele lugar Aquela mulher Ficou sabendo Que a arca Tinha sido arrancada E ela começou a entrar No trabalho de parto E nasce um menino E ela simplesmente Colocou o nome de Icabó Foi-se a glória E morreu Porque ela tinha pra ela Que se ela não tivesse A presença de Deus Na vida dela Ela preferia a morte Ela queria a morte Quantas pessoas hoje Que querem viver de qualquer forma Querido Mas se eu não tiver Essa presença Na minha vida Nós preferimos a morte É preferível a morte Porque sem a presença De Deus Nós não vamos ter vitórias Sem essa presença Nós não vamos obter Coisas tremendas Nas nossas vidas Foi-se a glória E pra que essa glória Querido Para que essa presença Retorne sobre a minha vida Nós precisamos querer Você precisa ter atitude Você precisa ser determinado Nós precisamos ser determinados A presença do Senhor A igreja está fazendo quatro anos Seja determinado Até que não foi o passo Até que teve muitas Pelas dificuldades Eu acredito que o pastor Ter vontade de parar A vontade de desistir Porque o pastor Porque o pastor Não é fácil As coisas mudam É quando você está vendo Uma dificuldade Na sua frente Mas você fala Você está vendo várias pedras Mas essa pedra Eu vou construir Eu vou construir Com essa pedra Essas pedras Não vão ser Abistar Na minha vida Mas eu falei Mas eu falei Para mim Rouba Tudo Com essas pedras Lá O inimigo Vai tentar Te desanimar Mas com a presença Do Senhor Que aí do Senhor Vai te motivar E vai te motivar A vencer Foi-se a glória Não deixe Que essa glória Saia da sua vida Foi-se a glória Muitos têm perdido Essa glória Muitos têm perdido Essa glória Com tantas coisas Muitos têm deixado A glória Do Senhor De lado Mas o Senhor Ele quer Regratar novamente É por isso Que o Senhor Ele fala Para a gel Ali naquele momento E por volta De 518 Antes de Cristo Assim que o povo De Israel Tiveram permissão Para voltar Em Recílio Para sua pátria O povo Havia retornado A Jerusalém Pois havia Elebrado os cativos E o povo Teve permissão Para voltar Novamente Para sua pátria E o povo De Deus Ficou animado A possibilidade De construir Um templo E devido A oposição Externa O projeto De reconstrução Do templo Ficou abandonado E o povo Desanimado O povo Querido Ele saiu Cativos E voltado Para Jerusalém E Deus Você não vai conseguir Você não vai conseguir O seu ministério Não vai crescer As pessoas Começaram a ouvir Isso foi examinando Ela Isso tem acontecido Com o outro Também Pessoas que estão Do nosso lado Ao invés de nos levantar Elas que estão Nos abatendo Ao invés de as pessoas Olhar para mim Olhar para você E falar Não Eu sou contigo Eu estou junto Com você Você vai crescer Não vai ser Não vai ser Não vai ser Você vai fazer Com a idade É muito caro Para quê? Ah, você já está Velho demais Para quê? Que vai acontecer isso? Para que você vai fazer isso? Eu quero abrir um palito Em relação a isso Que é agora Sai de fora um pouquinho Aqui João Ele foi levado Para a ilha de Pátimos Por levar a palavra Do Senhor Por anunciar a palavra João já estava velho João já estava Avançado em idades João já estava Ali Achando que estava Esquecido João havia Achado que estava Totalmente esquecido Naquele lugar E de repente Jesus fala Ei, João João Você não vai ficar Além não Seu ministério Não acabou não João Eu ainda tenho Uma longa Carinhada Para você João Não parou Por aí não Todas as vezes Que nós achamos Que acabou Que não tem jeito Aí Jesus Pega e fala Ei, meu filho Ei, minha filha Não acabou não Eu estou contido Eu quero revelar Coisas grandes E ocultas Que você ainda não sabe Eu quero te contar Segresos Eu quero te revelar Coisas para você E foi isso Que aconteceu Com o João Aí o Senhor Foi revelando Para ele O livro de Apocalipse O Senhor Foi falando Para ele O livro de Apocalipse Por isso Que faz o livro Das revelações Foi no momento Em que Já o achava Que estava Tudo acabado Aí o Senhor Começou a levantar ele Da experiência nova Com ele E no momento Que você acha Que acabou Que não tem mais jeito É nessa hora Que o Senhor Te quer É nessa hora Que o Senhor Fala com você Eu tenho algo novo Para você Eu tenho coisas Para revelar Para você Eu tenho boas novas Para você Oh, meu Deus E devido a oposição Aquele povo Desanimou Não desalimes Queridos Porque aquele Que te chamou Não foi o homem Quem te chamou Foi Deus E a última palavra Não é do homem A última palavra É de Deus A última palavra É de Deus Para a sua vida Não desalimes Porque o Senhor Ele é contido Oh, aleluia E foi nesse período Decadente Que Deus Levantou O profeta Agê Para profetizar Aleluia Foi naquele período De decadência Foi naquele período Em que o povo Estava desanimado Foi naquele período Em que o povo Que tinha parar de existir Foi naquele período Em que as pessoas Pararam de olhar Para querer reconstruir o tempo E passaram a olhar Para si próprio Passaram a olhar Para a composta Para as suas casas Passaram a ter peste Passaram a ter peste material E aí Passaram a ter peste 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 Passaram a ter peste